Pense na seguinte história, você recém formado termina sendo demitido de um emprego, tem apenas mil reais, uma conta. Infelizmente essa história para milhões de brasileiros, mas ela não termina por aí não. Imagine que você consegue montar um negócio e esse negócio hoje, 15, 16, 17 anos depois, administra quase 500 bilhões de reais. Uma parte da história, a inicial, é de milhões de brasileiros, mas a parte final é do fundador e CEO da XP Investimentos, Guilherme Benchimol. Seja bem-vindo. Eu falei certo, eu contei o resumo da história assim mesmo? Então, a gente começou com 10 mil reais, na verdade, não foram só mil e, na verdade, a gente está chegando a 300 bilhões de reais de carteira esse ano, então esses são os números. Mas 2020 você tem uma pretensão até mais ambiciosa de chegar a um trilhão em carteira. É, a gente tem a meta do trilhão nosso é que atingiu um trilhão de reais no final de 2020. Você com a XP, eu estou com o Guilherme Benchimol, o CEO fundador da XP Investimentos, falando aqui especialmente para a Aratu e o Pablo Reis, que também acompanho muito o que você tem feito pela educação financeira do brasileiro. É realmente, Benchimol, a grande lacuna que a gente tem que investir é educar o brasileiro a como fazer o investimento, certo? Não, sem dúvida. O brasileiro, ele é muito... porque nos últimos anos a política macroeconômica do país foi uma política de juros muito altos, né? Então a cultura de investimentos, ela não existia no país. Muito menos, não pela educação financeira. É difícil você educar as pessoas se elas são naturalmente levadas a deixar o dinheiro no banco porque o CDI era muito alto. Então, com as contas públicas do governo entrando nos eixos e o Brasil com risco país menor, naturalmente o país ficando mais confiável, os juros caem e aí com os juros em queda as pessoas acabam demandando realmente educação financeira porque a renda que elas tinham antigamente não tem mais no cenário atual de Brasil. Você entrou num mercado de gigantes, de verdadeiras corporações multinacionais. Eu imagino que foi um desafio muito grande e penso também que algumas pessoas podem não ter confiado na sua proposta no começo. Como é enfrentar a descrença de grande parte dos seus colegas ou da comunidade? É, eu acho que todo empresário que começa do zero como a gente começou tem essa descrença, né? Ninguém acredita em você, né? Quem tem que acreditar é você mesmo na prática, né? E a forma que a gente encontrou para a gente conseguir ter sucesso foi investir em educação. Então, a gente sempre acreditou que a forma como a gente encarava investimento sempre foi a melhor forma possível. E sigo acreditando nisso. Eu tenho convicção que todo mundo que investe nos bancos investiria melhor através de nós. E quando a gente vai, a gente foca na educação, a gente não está querendo convencer a pessoa a abrir uma conta com a gente. A gente está querendo ensinar as pessoas, né? Então, eu acredito muito que quando você dá, dá e você de fato quer ajudar, é genuíno, aquilo te volta depois, né? Aliás, foi na sua origem lá, pelo que eu li lá em Porto Alegre. Você começou dando algumas aulas, os sábados, e as pessoas gostavam tanto que viravam clientes. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. A empresa, como todo empresário brasileiro que começou, o dinheiro nosso acabou. Eu tive que vender meu carro no começo da empresa. E a empresa virou quando a gente teve a ideia de lançar um curso que ensinava as pessoas a investir em ações. E isso foi em 2002, mais ou menos. E ali foi quando a gente começou a conseguir aluno que assistia as nossas aulas. E aí a consequência das aulas era a pessoa abrir conta com a gente. Então, a educação sempre acompanhou a nossa trajetória. No começo, ali em 2002, a minha visão era muito mais ser uma faculdade do que montar uma empresa de investimentos. E com o tempo, o quebra-cabeça foi se encaixando até a gente se transformar naquilo que a gente virou hoje em dia. Você é uma das pessoas que conseguiu unir, inicialmente, trabalho com família. Sua ex-estagiária virou sua namorada, virou sua esposa. Como é que está essa relação? Agora ela está mais cuidando da família, está menos nos negócios. Ana Clara? Ana Clara. A história com ela é bem curiosa porque a gente no começo não tinha como efetivar o estagiário. A Ana Clara era estagiária e a gente não era namorado ainda. E eu convenci ela a entrar como sócia da empresa porque a gente não tinha outro caminho. E ela topou. E não era trivial entrar como sócio nosso naquela época. A empresa não estava bem financeiramente há tantos anos atrás. E aí depois a gente começou a namorar e a gente é super feliz. A gente é casado desde 2005. E ela acompanha a história da empresa até hoje. Mas ela saiu da empresa em 2011. Como a vida na empresa acaba sendo um pouco intensa demais, a gente achou que era melhor ela cuidar dos filhos da família estando de fora do que estando lá dentro com a loucura junto comigo. Você citou aí família e eu olho de fora um pouco o sentimento de família da XP. Até nesse conceito dos consultores, dos associados. Você enxerga assim também as pessoas que se juntam para a XP, combinam com os mesmos valores, com as mesmas ideias? Ah, sem dúvida. Quem está na XP, seja como executivo internamente, são 2.200 funcionários e são mais ou menos 6.500 agentes autônomos externos. As pessoas estão compradas e não trabalham, é um projeto de vida. E aí mistura. Mistura família, trabalho. Vira algo que não é trabalho. Eu não sinto que eu estou trabalhando aqui com você, aqui no evento. Eu estou realmente me divertindo no bom sentido. E é um prazer ver que você está ajudando a transformar uma indústria que é tão importante no país. E aí quando você entende isso e você faz aquilo que você gosta, tudo se mistura. A família, os amigos. É comum ter muitas reuniões na minha casa. Então os filhos estão passando lá, tem meus sócios em volta. Então, assim como nossos escritórios regionais em cada cidade. O Guilherme, um momento brasileiro, principalmente para a economia, é muito importante. Para a economia, para a política. Cria um pouco do toque seu sobre previdência. Previdência sempre foi a muleta do brasileiro de sonhar com a aposentadoria pelo governo. Mas agora parece que é uma oportunidade do brasileiro tomar para si o seu futuro, o seu rumo. Você enxerga desse jeito e qual o conselho que você dá para quem fica assustado com mudança na previdência? Olha, eu acho que é super importante todo mundo se empoderar da sua vida. Eu comecei a empreender porque eu não queria ser demitido novamente. Eu comecei a expir porque em 2001 a corretora que eu trabalhava cortou a minha área e eu fui mandando embora. Então eu não gosto de ter que depender de nada que eu não tenha controle. Então eu acho que é super importante que cada brasileiro possa fazer sua própria aposentadoria, possa entender a importância que é não gastar todo o dinheiro que ganha todo mês. Eu sei que não é tão simples assim, mas conseguir fazer esse esforço é importante. E num país com juros menores isso se torna ainda mais importante. Não acho que é o governo que tem que cuidar de nós. Eu acho que a gente, novamente, tem que assumir essa dianteira do processo. Então, enfim, acho que é isso. Você tem também uma vertente atleta, triatleta, maratonista, ultraman. Essa parte da sua vida ajuda na vida profissional? De que forma? Ajuda porque você tem que ter uma válvula de escape, né? Então a minha meditação, a minha terapia é fazer esporte. É o momento ali do dia onde eu esqueço a minha vida de executivo, de empreendedor e entro na minha vida atlética. Na minha adolescência eu queria ter sido tenista. Então... Você tem influenciado o quê? Sareta, Guga, alguém... Na época era o Luiz Mata, era o Quirmaí, então era quem me inspirava na época. Então eu sempre gostei muito de esporte. Então eu entrei na corrida tem alguns anos. Então adoro corrida de longa distância. Fiz algumas ultramaratonas. Então é a forma de eu sair um pouco da minha rotina normal e conseguir tranquilizar a mente. Porque senão você não para de pensar, né? Então eu sou assim. Eu quando quero relaxar faço esporte, esqueço as coisas. E aí é duas, três horinhas ali que a impressão que eu tenho é que eu tirei uma semana de férias. Criptomoeda, cara. Criptomoeda é uma coisa bacana. A Libra do Facebook vai ser legal? Olha, sobre criptomoeda é um tema realmente muito novo. Eu acho que não tem ninguém que tenha clareza sobre o que isso vai ser lá na frente. Mas que tem uma parte do ativo que acaba tendo lastro real de um jeito similar ao ouro. E tem um lado mais especulativo que na minha visão tem um desafio, porque não é uma moeda de fato, né? Não tem o Banco Central por trás. Mas eu acho que a chance de dar certo é com mais isso conseguir virar meio de pagamento com o tempo, né? Então a tecnologia tem que evoluir para que de fato isso realmente se torne mais realidade. Mas eu acho que é um produto que pode dar certo. Eu estou com o Guilherme Bechimó aqui. Diogo Pessoa da Acti está cobrando ele no palco. E Ana Coelho também. Agora ele vai falar para os baianos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você. É ótimo te receber. Um abraço. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.